É injustificável o Henrique perder uma bola de cabeça como ele perdeu no primeiro gol. O primeiro gol quem falhou foi o Cássio. O Cássio ele falhou, ponto. Falhou também. O Henrique, aquela bola era dele. Aquela bola fosse na marca do pênalti, não era, Sormani. Os dois falharam. O Henrique não subiu um gilete do chão. É o Henrique que ele vem falhando. O Cássio tem 1,94m, eu saio com o branco da mão. Sormani, eu tô falando que a falha foi do Cássio também. Mas o Henrique, ele vem perdendo bolas aéreas a todo jogo do Corinthians. A responsabilidade é dele também. Mais uma bola que ele perdeu. Olha a tripla então. Tem a do Léo ali na esquerda. 1,91m, essa bola era do Cássio junto com o Henrique. Tudo bem, mas o começo da jogada, quem dá essa bola ridícula para o Red Bull é o Léo Santos. Ali na esquerda. Perdão, o Daniela Pelada. Mas quem perdeu aquela bola no primeiro gol é o Gustavo. Ele dá um tapa ali tentando cortar. Aquela bola ali quem tá na esquerda ali é o Gustavo. Ele tenta tirar a bola, a bola não sai da onde ele queria. Completamente desmarcado. E aí depois ele não consegue fazer a marcação. Ele vira meio que de costas, aí o cara cruza, aí a bola vai para a direita e depois o cara cabeça é para o meio da área. Aliás, é o segundo gol nesse campeonato que sai nas costas e vai para a conta do Fagner. Contra o Guarani foi assim, foi assim de novo. Aí essa bola quem tira é o Gustavo. Você acha que os caras não estão vendo isso? É só jogar no segundo pau, nas costas do Fagner e o cara cresceria. Mas, senhor, mano, não dá para a gente colocar a responsabilidade de marcação em bola aérea nas costas do Fagner. O Fagner vai se bobear e não tem tamanho para entrar numa montanha. Então o técnico tem que arrumar um sistema que quando tiver uma bola aérea, o Fagner tem que estar fora da área. Quem tem que estar dentro da área é o Ralf. Sei lá. Sim. Porque em cima dele é uma festa. Claro. Só uma coisinha, mano. Quatro jogos do Corinthians, não são quatro jogos no campeonato? Duas derrotas, um empate e uma vitória. Quatro jogos sofrendo com bola aérea. Então. Ah, mas o contra o São Caetano não foi gol de bola aérea. Não, foi gol de pênalti. Mas o Rafa Marques ganhou todas de cabeça na defesa do Corinthians. Todas. Até o Carilli disse na penúltima entrevista, precisamos consertar. Essa é a minha especialidade e precisamos melhorar. Mas o time do Corinthians sofre com a bola aérea todo jogo. É uma repetição de fato. Agora, o Corinthians jogou mal. Alguns jogadores abaixo da crítica. Como é que você vai ter um centroavante diária, que é bom cabeceador, com dois homens de beirada de campo, que afunilam. Mas o Carilli errou também. A bola não vai chegar na linha de fundo. O Bozzelli vai morrer de fome. Porque a bola não chega na linha de fundo. A bola é sempre tratada por dentro. Mas é que tá. Você tá falando então do Matheus Vital e do outro lado era o Ramiro. Foram os dois que jogaram aberto. A função dele. Não, não. Chegou no tempo o Ramiro jogou como segundo volante. Não, não. Mas começou o jogo assim. O Ramiro jogando aberto pela direita e o Vital na esquerda. O que acontece? Vamos dizer, ah, o Bozzelli. E o Bozzelli conseguiu se virar um pouquinho. Mas come, hein. Se virou um pouquinho. Fala, mas isso aqui é o quê? Não chega uma bola nele. Agora que chega, o cara vai se virar. Teve um lance lá, seu irmão. Teve um lance que o Bozzelli, eu acho que ele quis descontar. Porque no outro jogo, o Gustavo, ele teve uma chance que ele poderia ter tocado por meio da área pro Bozzelli, que tava livre. Ele não tocou. Ele tentou cabecear no gol e cabeceou pra fora. E agora o Bozzelli também teve uma chance de tocar pro Gustavo. Ele também não tocou. Porque os dois tão brigando pela mesma posição. Mas aí saiu o que ele vai fazer? Aí ele dribla o zagueiro? Não, aí não. Aí o Bozzelli tinha razão. Não, foi logo no começo do jogo. O que ele vai fazer? Tem que chutar no gol. Tem que chutar no gol. Tem que chutar no gol. Ali ele fez certo no gol. Foi no segundo tempo. Foi no segundo tempo. Foi no segundo tempo. Foi no segundo tempo, mano. O Corinthians tem quatro jogos no campeonato. Duas coisas. Primeiro, quatro jogos no campeonato, três em casa. São Caetano, Ponte Preta e Red Bull. Só saiu pra jogar contra o Guarani. Ponte ganhou, né? Exatamente. Ele perdeu. Não, não, não. Ele ganhou da Ponte. Ele ganhou da Ponte em casa. Ele ganhou da Ponte em casa. Bom, se o Mirassol tivesse empatado com a Ponte Preta ontem, a Ponte Preta não tinha vencido ninguém até agora. O Corinthians estaria na última colocação do Grupo C, né? Grupo do Corinthians. É, Grupo C. Estaria na última colocação do Grupo C. Se o Bragantino é do Santos hoje e a Ferroviária bateu o Ituano em Araraquara, eles vão abrir o Bragantino abre quatro pontos do Corinthians e a Ferroviária abre três pontos do Corinthians. Você entendeu? Percebe. Percebe? É, o Corinthians não classifica, vamos fechando. Exatamente. O Corinthians, do jeito que está indo, ele está muito cedo ainda. Tem um campeonato inteiro pela frente. Mas tem que tomar cuidado, percebe? Percebe. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é o clássico de sábado. Não, o primeiro time que levar em consideração é ontem. Ó, ontem não teve nada, veja bem, ontem não teve nada. Primeiro vamos discutir ontem, que aconteceu. O time do Corinthians não teve nada. O Manuel estreou na zaga do Corinthians e foi razoável. Razoável. Apenas. O lateral diretor do Corinthians, que é lateral de seleção brasileira, o Fagner, muito abaixo do que ele pode jogar. Deu uma entrada no cara. Muito, mas muito... Você chegou a ver essa batizoura que ele deu voador. Não, ele pegou na bola primeiro. Não, não, não. O fato de você pegar a primeira na bola, se você dar uma tesoura, é frau. Mas o árbitro não deu nem falta. Gente, ela é muito... Foi tiro de mestre. Aliás, esse árbitro... A do Ederson do Flamengo. O fato do árbitro não dar falta não significa nada. De a pouco nós vamos mostrar o jogo do Palmeiras, que o árbitro também não deu duas. Foram duas na troca. Um pênalti e uma expulsão do... Não deu nada. E foi uma atrocidade. Não deu nada no Davis. Mas olha, eu vou falar igual pra você. Foi o pênalti aí. Eu vou falar igual pra você. É cedo ainda? É. Mas é pra começar a se preocupar em alguns setores do time do Corinthians ou é eu... Ah, mas eu não vejo você falar assim no Flamengo. Por que o Flamengo tem um elenco muito melhor que no Corinthians? O Flamengo... Pro Flamengo tá tudo bem. Pode perder até março. Sim, pro Flamengo é que não tá... Não, não falei perder. Até março o Flamengo pode perder. Não foi o que ele falou ontem? Não. Agora, o Corinthians não, já perdeu. Em cinco jogos tem uma vitória contando o Amistoso com o Santos? Ah, e agora você já tá fazendo fumaça. Não, não, não. É que você interpretou de forma errônea. Então explica direitinho. Se você não me interromper... Então vai, vamos lá. Percebe? O Flamengo, você falou ontem, não está ganhando. Quando você está ganhando, você tem tranquilidade pra trabalhar. Um, dois, o Flamengo trouxe uma porrada de cara novo e o Flamengo tem uma expectativa lá em cima de um time que tem muito, que é considerado por grande parte da impressão lá do Palmeiras, os dois melhores elencos do Brasil. Ponto. O Corinthians não tem o melhor elenco do Brasil. Ponto. Então você não pode cobrar do Carinho. O Corinthians, calma, não está ganhando. Então você não pode cobrar. Se ele não tem o melhor elenco, como é que você vai cobrar? Você tem que cobrar de quem tem o melhor elenco. O Corinthians... O Corinthians... Não, o fato de você não ter o melhor elenco, você não tem que cobrar. Não, claro que você tem que cobrar. Se ele não ter o melhor elenco, não significa que o Corinthians tem o pior elenco. Não, claro. Agora, o Corinthians não está ganhando. É aquilo que eu falei ontem. Tá jogando mal e ganha, tem tranquilidade pra trabalhar. Tá jogando mal e perde, não tem. Aí é verdade. Agora, você está discutindo a qualidade do trabalho do Carilli. Não, não estou discutindo a qualidade do trabalho. Eu pelo menos entendi isso. Não, você entendeu errado. O que você está discutindo, então? Eu estou discutindo isso. O Carilli tem que se coçar. Foi expressão que eu dou. Eu não usei nada disso. Eu falei o seguinte, que essa é a diferença que eu falei ontem. Você falou, o Flamengo está ganhando, mas não está jogando nada. Mas está ganhando. Enquanto você está ganhando, não tem cobrança, não tem pressão. Ninguém enche o saco. Quando você está perdendo, se o Corinthians ontem tivesse ganho de 1x0 jogando essa bolinha que jogou, hoje não seria todo esse auê. Agora, a minha crítica não é uma crítica nova. Não é nova. Quando contratou o Henrique, o zagueiro, eu falei, eu não entendo o porquê contratar o Henrique zagueiro. Peraí, o Carilli disse na semana passada que é o Carilli, mas por que o Corinthians perdeu o jogo ontem? Por que o Corinthians perdeu o jogo? Peraí, mas é a opinião do Carilli. O Carilli pode ter a opinião dele, pode ter a minha. E provavelmente a opinião do Carilli é muito melhor que a minha, porque quem trabalha e vive lá o dia inteiro é ele, não sou eu. E ele é especialista em defesa. E não meu. E responde essa pergunta, por favor. Eu acho, eu acho, o Henrique, não vejo condição do Henrique ser titular do Corinthians. E o Manuel, desde a época que estava no Cruzeiro, eu também nunca vi nada de mais. Foi razoável ontem. Não, nunca vi nada de mais. Por que perdeu o jogo? Por que perdeu o jogo? Por que perdeu o jogo? Não jogou nada. Eita, mas só para facilitar essa desculpa. Exato, aqui é um tribunalzinho aqui. Aí eu sou o réu? É, claro. Você é o réu. Por que o Corinthians não ganhou ontem? Porque não jogou nada. Então é isso que nós estamos discutindo. Quando você joga bem... Sim, por que o Flamengo ganhou terça? Porque o campeonato do Rio de Janeiro é muito fraco. É muito fraco. Já reúdico. Se o Red Bull jogasse o campeonato do Carioca, o Red Bull ia ganhar o Flamengo do título. Se o Flamengo estivesse jogando o campeonato do Paulista, ele já teria perdido um jogo. O Red Bull... Sabe quantos times em São Paulo tem na Série B? Seis. O Red Bull é bem treinado. Sabe quem é? Sabe quem é o... Não, pera aí. Já jogaram o campeonato do Carioca e ia ser campeão? O único time, o único time do Rio de Janeiro que aparece em qualquer divisão que não seja a Série A, não vou nem contar D porque ainda não está. É o Volta Redonda na Série C. Sim, mas... É o futebol... O nível é fraco, gente. Não, mas eu estou... O nível é muito fraco aqui no Rio de Janeiro. Vem cá, mas eu não estou discutindo o nível do Campeonato do Carioca e nem o nível do Campeonato do Paulista. A minha discussão ontem é o seguinte. Joga mal no começo de temporada, mas ganha. Ganha porque isso é ilusório, veja. Não é ilusório, é o que... Se o Flamengo tivesse jogado com o Red Bull, já teria perdido, por exemplo. Mas o Flamengo não tivesse jogado com o São Caetano, já teria perdido. Mas o Flamengo... Mas o Flamengo não joga... Ah, pô, Pedro, que não ganhou de ninguém até agora. Ganhou um, ganhou um, três azeno, outro. O Flamengo não joga o Campeonato do Paulista. O Flamengo joga... Então a gente tem que pontuar isso. Não, eu estou pontuando. Para mim pode jogar o Campeonato do que for. O que interessa sempre é ganhar. Dane-se se está jogando mal. Se o Corinthians ontem tivesse ganho de 1 a 0... Tem que ter desempenho bem já também. Pera aí. Claro, se não tem desempenho, você não ganha mesmo. Começo de temporada. Se o Corinthians ontem tivesse ganho de 1 a 0... A gente já está... Olha, aqui... Por isso perdeu. Perdeu de novo. Mas, cara, mas... O time não jogou bem. A avaliação é... O time não jogou bem. Alguns jogadores abaixo da crítica, como o Fagner, como o Henrique. Muito abaixo do que... O Fagner fez o primeiro tempo ruim também. O Matheus Vital sumido em campo. Não é o único que você quer ver quem foi o melhor em campo foi o Gustavo. O Pedrinho não jogou nada. Não, nada. O Pedrinho não jogou nada. O melhor não jogou nada. Esse é o cara que o Corinthians acha que vai vender para o Barcelona por 45 milhões de euros. Não é porque o cara joga nada. Vem cá, vem cá. É o jogador comum. Quem começou o jogo foi o Matheus na direita e o Vital na esquerda. Eu sei, no segundo tempo ele entrou. Ele entrou no segundo tempo e não adicionou nada. Pô, mas ontem ninguém jogou bem. Mas o cara que é diferenciado, ele tem que mudar o jogo. Não é todo jogo que há. Você estrada com o Pedrinho como se ele fosse um jogador diferenciado. E ele não é, é que nem... O Gabriel tem um histórico. O Pedrinho também. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. O Pedrinho não tem histórico nenhum. O Pedrinho não joga bola? É bom jogador. É só isso. O Pedrinho. Eu não falei que ele é um joguzinho. Pedrinho, Elinho. Esse Elinho do Soporto também não me engana. Também não me engana. O Vinícius Júlio, você falou, eu saio pelado da Paulista. O Vinícius Júlio, quando ele estava disputando a copinha, eu fui o primeiro cara aqui nessa mesa. Ele estava jogando os campos. Se eu pegar, se eu pegar, se eu mandar pegar, posso colocar no ar? Pode. Você falando o seguinte, saio pelado na Avenida Paulista se esse menino jogar no Real Madrid. Eu falei isso? Não acha, põe no ar. Posso? Pode. Então tá bom. Pode, né? Pelo amor de Deus. Não, não preciso basculhar. Pelo amor de Deus. Não preciso basculhar. Não preciso ver esse cara pelado em lugar nenhum. Não, eu vou preocupar ele e sair pelado. Vou só colocar no ar. Não, senhor. Agora, a discussão, agora não é o Vinícius Júlio, não é o Flamengo. Agora, o Carilli... Flamengo não, é o Corinthians. Mas o Vinícius Júlio não é o Flamengo. A discussão é a seguinte, o Corinthians ontem não jogou nada. Agora, fica a preocupação o quê? O que o Carilli vai conseguir fazer? O Carilli vai precisar fazer em dois dias algo? Preparar alguma surpresa. Porque se o Corinthians jogar contra o Palmeiras sábado, do jeito que jogou o homem... O Palmeiras também não está jogando nada demais. O que é que ele vai tirar da cartola em dois dias? O clássico é clássico, por isso que o Corinthians pode chegar e vir ao jogo. Deixa eu perguntar para o rapaz ali, o que ele vai tirar da cartola em dois dias? O Fábio Carilli? É só conversa. Espera só um minuto. O Palmeiras, aquela vez, ele tirou. Aquela vez, ele tirou. É hoje onde tem treino. Aquela vez contra o Palmeiras, ele tirou. Sábado, aquela vez... Você ouviu? Aquela vez contra o Palmeiras, ele tirou. Ele tirou o gol, ele tirou o gol. Ele tirou um centroavante e botou todo mundo no recorde. E mexeu o time do Corinthians e quem ganhou? Ganhou o Corinthians. Então pronto. Mas foi na arena do Corinthians. E daí? Ganhou. Agora vai jogar na arena. Se ele fosse esse gênio, ele mexia na cartola ontem e fazia o time jogar também. Ontem não deu. O time também estava mal. Mas o fator clássico pesa e pesa muito, Flavinho. Pesa. Aí entra a parte psicológica, mas emocional, enfim. Eu acho que o Palmeiras também não está voando. Então o torcedor do Corinthians não precisa ter medo que o Palmeiras vá atropelar o Corinthians e vai fazer 8x0. Não vai acontecer isso. O Palmeiras também não está voando. Também é começo da temporada. E o Corinthians, ele é menos ruim do que a gente viu ontem. Isso é muito claro. O time não é esse desastre.